Book 2 6 Ler e escrever Eu leio Eu leio uma letra Eu leio uma letra Eu leio uma palavra Eu leio uma palavra Eu leio uma frase Eu leio uma frase Eu leio uma carta Eu leio um livro Eu leio um livro Eu leio Eu leio Tu lês Tu lês Ele lê Ele lê Eu escrevo Eu escrevo Eu escrevo uma letra Eu escrevo uma letra Eu escrevo uma palavra Eu escrevo uma palavra Agora, eu escrevo uma frase. Eu escrevo uma carta. Eu escrevo um livro. Eu escrevo. Eu escrevo. Tu escreves. Tu escreves. Ele escreve. Ele escreve.